Saudades do tempo que faz chorar Saudades de jogar a farmeireira Agastado ao pé de berimbão Diga a poderção a meu Senhor Para essa rovagem de ar E lala, e lala, e lala, e lala E lala, e lala, e lala, e lala Saudades dos grandes mestres da Casta E só lembram sempre o Senhor, saudade de mestre e vim de ser o patinha. E todos lembram com amor, e lá, 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 e lá. E lá, 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 e E lá, 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 e lá. Agradeço ao meu mestre, tu me ajudará a caminhar, nessa vida de capoeira. Muitas coisas eu terei que enfrentar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá